E na luta principal do UFC Fight Night Boston, que rolou nessa sexta-feira, Chris Whiteman, ex-campeão dos médios, estreou na categoria até 93 quilos logo contra o quarto do ranking, o invicto Dominic Reis, e não foi competitivo. A luta, aliás, foi um grande déjà vu, deixou aquela sensação de que a gente já tinha visto aquela cena acontecendo, um peso médio subindo de categoria, começa a luta, ele se joga nas pernas do adversário, o imprensa contra a grade, faz toda a sua força, mas aí se dá conta da pior forma possível, que não habita mais a sua categoria de origem, e o adversário, 10, 15 quilos mais pesado ali no peso e na força, consegue tirá-lo com certa facilidade. E na hora de trocar mãos, o punch do meio pesado de origem fala mais alto, e aí o aventureiro, o estreante, sucumbe ainda no começo da luta. Parece que eu tô falando sobre a estreia do Luke Rockhold contra o Ian Blachowicz, que rolou há três meses, mas também foi exatamente o que aconteceu na derrota do Chris Whiteman para o Dominic Reis. Sim, é verdade que tanto o Whiteman como seu grande rival, Rockhold, o cara que tirou sua invencibilidade e tomou o cinturão dos médios da sua guarda, já subiram com seus queixos, a capacidade de resistir a golpes completamente deteriorada. O Weidman tinha sido nocauteado quatro vezes no peso médio, e o Rockhold, duas, até Dominic Reis e o Ian Blachowicz piorarem a sequência. E nesses casos, de caras temerosos, com a capacidade de resistir a golpes, a categoria de cima não foi uma boa opção. Sobre o Dominic Reis, é lógico que a luta encaixou pra ele, mas esse foi o seu maior resultado e a sua melhor apresentação no UFC. Ele tá 14-0 e eu declaro oficialmente que eu estou pronto pra ver Dominic Reis versus John Jones. Acho que inclusive não tem saída, essa será a próxima luta do campeão da categoria. Dominic Reis é bem alto, tem quase 1,95m, tem quase 2m de envergadura, alcance mais ou menos compatível com o John Jones, melhorou a defesa de quedas, tinha sido quedado pelo Volkan Ouzdemir e não foi quedado por um bom wrestler, que é o Chris Weidman e tem o boxe muito bom, punch, mão pesada, tem aquela noção de timing e distância, se movimenta muito bem, é um cara leve e rápido pra categoria e pode sim trazer problemas ao campeão. Só não digo que Reis versus Jones está 100% feito, porque mês que vem vai ter Johnny Walker versus Corey Anderson no UFC Nova York, UFC 244 e de repente se sai algo absolutamente extraordinário de lá, como um nocaute voador aí do brasileiro no primeiro round, talvez o Walker tenha uma chance mínima de levar pela plasticidade. Sobre o Weidman, que tem 35 anos, ao contrário do Luke Lockwood, que disse recentemente que não pensa em voltar a lutar MMA e talvez nunca mais lute, ele disse que não vai a lugar algum e tem muitas lutas a fazer ainda. A situação está bem feia, são 5 derrotas, todas por nocaute, nas últimas 6 lutas e a única vitória sobre o Kelvin Gaston, ele levou knockdown também e acho melhor, sinceramente, o Weidman fugir do poder de fogo maior dos meio pesados e voltar pro peso médio. Inclusive, meu amigo Guilherme Cruz do site MMA Fighting sugeriu no Twitter que é a hora de refazer aí, fazer a trilogia Chris Weidman versus Anderson Silva. E eu não acho má ideia, porque a essa altura do campeonato, talvez seja a luta que encaixe melhor pros dois. Aliás, que belo incentivo os ex-pesos médios Weidman e Rockhold deram para o companheiro Ronaldo Jacaré, que vai migrar pra essa mesma categoria de cima contra o próprio Ian Blachowicz, em pleno UFC São Paulo. É bom que o Jacaré não os pegue como exemplo e olhe mais para o Thiago Marreta e o Anthony Smith, que subiram e deram certo. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa muito frustrante estreia do Weidman com 93kg? Será que foi uma e só? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Muito obrigado a todos pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima.